da auto-recompensa quando o cachorro vocaliza o que você diria sobre essa questão, se realmente isso pode acontecer, se ou não o que você tem a falar sobre isso do cachorro vocalizar e você não corrigir esse auto-recompensar, é isso? por exemplo no caso do óculos, dar o rodinado dele ou dar algum tipo de latido e aí a consequência do cachorro que tá na coleira, a pessoa tá andando ela vai embora, esse cachorro some do campo de visão dele, né? Nesse caso essa auto-recompensa, será que se eu não corrigir, como é que funciona essa questão? ou é uma coisa que não tem como evitar, né? na verdade assim é uma auto-recompensa até um certo ponto, é, porque ele cria uma sequência onde existe a aproximação de outro cachorro ele vocaliza, não existe uma consequência, o cachorro desaparece, então se torna uma sequência ativa que funciona pra ele tá? Agora, leva em consideração que a resposta que ele tem com a aproximação de um outro cachorro ou mesmo outro cachorro dentro do raio visual dele, é uma coisa que ele que ele não, que ele que incomoda ele até um certo ponto ele se sente inseguro, seja pela razão que for a resposta dele não é exatamente um problema dependendo da intensidade que ele mostrar essa resposta tá? nem todo rosnado é uma coisa ruim tá? não necessariamente é uma coisa ruim seria pior se ele ficasse choramingando seria pior do que se ele se ele só der um rosnado aqui outro ali, tá? um rosnado é uma resposta específica firme de que, ó tem alguma coisa que não tá rolando entendeu? tipo, não gostei ah, sabe? é tipo alguém resungando se for uma coisa numa intensidade mediana não é um problema se ele ficasse ah, ah, ah isso seria muito pior na minha visão, tá? agora é auto-recompensável? se você não tiver nenhum tipo de intervenção se nem verbal você usasse nem linguagem corporal você usasse se você ficar absolutamente neutro na situação e deixar ele rosnar à vontade vai ser mais auto-recompensável do que qualquer outra coisa mas, se você intervir da forma que você acha que você consegue seja verbalmente com linguagem corporal com xiii você não tá deixando rolar entendeu? mas é como eu te falei antes a correção na prong diga eu tô me mostrando no cenário não é isso que você quer dizer exatamente ó, eu tô aqui mesmo que você faça eu tô aqui é, é tipo o cachorro tá aqui aí passou outro cachorro na rua essa cachorra começou a rosnar eu não tenho nada eu vou falar shh, ei, chega fica quieta aí não é com você, entendeu? minha linguagem corporal mudou minha voz mudou e saiu um verbal ou seja, eu não deixei passar em branco eu mostrei o que eu quero pode ser que seu cachorro rosne do mesmo jeito ou então pode ser que ele olhe humm isso não é um problema você entendeu, Beto? seria um problema se ele ficasse e fosse crescendo e daí pra cima avançar entendeu? então tem muito de você enxergar até onde vai o fato dele ficar deitado assim e fazer humm eu eu Raquel não vejo isso como um problema é auto-recompensável? pode ser é auto-recompensável se o cachorro se afastar mas assim de uma certa forma ele tá defendendo o espaço pessoal dele ele tá zelando pela bolha ele tá defendendo zelando pela bolha de espaço individual dele eu não vejo isso como um problema, entendeu? se intensificar se isso se tornar uma curva de subida aí sim pode ser um problema mas a minha preocupação com o seu caso em particular é eu não acho que você tenha a melhor ferramenta que te permita intervir nessa situação particular que seria a cola eletrônica a ProColo não vai ser a melhor ferramenta pra você corrigir nessa hora eu acho, tá? então eu vejo desse jeito de novo não se preocupe tanto se esse comportamento é auto-recompensável ou não por exemplo vou te dar um exemplo diferente quando você chega em casa quando você tem um cachorro que pula em você você chega em casa e o cachorro pula em você e você vira as costas e ignora o cachorro e o cachorro continua pulando em você por mais 20 minutos até ele desistir pularem em você é auto-recompensável porque funcionou pro cachorro ele pulou e você durante 20 minutos porque ele gostou olha a diferença de você não intervir certo? num comportamento que é invasivo e pode se tornar perigoso isso é um exemplo tá? no seu caso estou sentado na praça tomando água de coco com o Otto o Otto está deitado passou um cachorro na calçada ele continua deitado só que ele está rosnando o comportamento de rosná não tirou ele do lugar dele ele não invadiu seu espaço ele não está incomodando outras pessoas e ele não se tornou um risco então é um problema ser auto-recompensável agora ou não? não é um problema não é um problema não é um problema